Fala, galera! Nesse clima aqui de Outlet, hoje nesse vídeo vamos falar sobre minimalismo e como que é a relação com pessoas que não são minimalistas aí no seu meio, amigos, familiares, companheiro e companheira, e se dá pra levar uma relação de boas ou vai gerar estresse em algum momento. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar o que eu acho sobre essa situação. Então, viemos aqui em San Diego na nossa California Trip, rodando aí de motorhome, uma galera boa, são seis pessoas, três casais e um milhão de ideias, um milhão de programas, um milhão de coisas a serem feitas, né? Então toda aquela complexidade gostosa de se viajar com amigos, de se viajar com pessoas queridas, mas que são pessoas diferentes, que têm gostos, que têm desejos, que têm aspirações e têm vontades diferentes ao longo de uma viagem dessa. E uma delas é o famoso Outlet, que é a oportunidade de fazer belas compras, conseguir aí a preços 70%, compre um leve dois, enfim, todas aquelas promoções que a gente se desespera e ama e, ó, 75% e tal, e quer aproveitar. É super normal, né? Principalmente quando você viaja pros Estados Unidos e tem a oportunidade de fazer aí o seu armário ou comprar aquele item que você deseja tanto e tal. Então não é o local mais propício para viver o minimalismo. Talvez seja interessante para até você sentir como é que está a sua resiliência em relação a comprar aquilo que talvez você não precise, né? Aquilo que a gente considera não tão necessário. Para quem não conhece o minimalismo, é aquela filosofia onde você vai focar apenas no essencial, no necessário, né? Você não vai gastar energia ou desperdiçar esforço com coisas que não são super relevantes na sua vida, seja com compras, seja com projetos, seja com relacionamento, seja o que for. Mas voltando aqui para a nossa experiência no Outlet, né? Hoje, sábado, resolvemos tirar o dia para vir aqui e fazer compras. Mas esse tipo de programa para mim, ainda mais agora que eu não estou precisando de nada em específico, não é o tipo de programa que eu escolheria num sábado em San Diego. Mas como a gente está em grupo, isso me deu um insight muito legal porque, para mim, o mais importante de tudo é você ter respeito em relação ao outro. Não quer dizer que se o minimalismo hoje faz muito sentido para você como filosofia de vida, onde você colhe vários benefícios, onde você conseguiu conquistar várias coisas em termos de leveza de vida, em termos de eliminar tudo que é acúmulo, ou pendengas, ou coisas, ou bens, aí se isso tudo te traz muitos benefícios, não quer dizer que vá trazer para o outro, não quer dizer que o outro tenha que ser minimalista, não quer dizer que ele deva seguir exatamente os mesmos passos que você. E esse respeito é fundamental, porque você não deve inverter as coisas. O minimalismo ou a filosofia de vida não deve vir antes do seu relacionamento com as pessoas aí que talvez não concordem ou não estejam alinhadas com essa filosofia de vida. Então você precisa encontrar o equilíbrio. Você precisa, talvez, ceder em alguns momentos, né? Talvez você faça coisas que não estejam 100% alinhadas com o que você acredita ali naquele momento, mas isso vai trazer um equilíbrio maior na relação, num grupo, no seu companheiro, na sua companheira. Eu acho que isso é muito mais importante. É você ter mais intenção, mesmo nos momentos onde você não vai estar 100% alinhado com o essencial para você. Aí é o caso de passar uma tarde no Outlet como esse. E agora eu fui, me separei um pouquinho para a galera para fazer esse vídeo, li um pouquinho, fiz algumas outras coisas. Isso está super de boa. E assim como eu tive interesse ao longo da viagem, de repente, ficar um dia todo numa praia lá, mais de boa, tal, para a galera relaxar, eu poder curtir mais, ter também, sair às vezes de casa um pouco mais tarde, para eu poder ter o meu ritual ali com todos os meus afazeres. Um dia eu tive que trabalhar, então a galera também adaptou um pouco o roteiro. Então eu acho que faz parte desse respeito mútuo para buscar o equilíbrio ali das pessoas que você ama, que você quer estar junto e não forçar nada. Porque quem força o minimalismo, qualquer tipo de filosofia, religião, ou forma de pensar, tal, cara, forçar isso, não adianta. Você não vai transformar o outro. O outro tem que sentir o chamado, o outro tem que ver esse sentido. A regra acima de todos de minimalismo é que não tem formulazinha padrão que as pessoas tenham que seguir. Isso é bobeira. Quem fala, né, a regra do sei lá o quê, tantas peças no guarda-roupa, tal limitação de tal coisa, cara, isso tudo é bobagem. Não tem essa, você tem que criar a sua própria regra. Mas que, pra mim, se for respeitar uma regra, é a questão do respeito com as limitações e o que o outro pensa. E acima de tudo, tá, brincado com respeito, é a questão de ver sentido naquela coisa, naquele bem, naquele relacionamento, naquele projeto, no que for. Tem que ter um porquê muito grande de você permitir que entre na vida. E o porquê vai variar de pessoa pra pessoa. É o que é importante pra mim, o que faz sentido pra mim, não necessariamente o que faz sentido pra você. Nem pra Thaís, a minha companhia de vida, nem dos meus amigos. Então, acho que a regra máxima do minimalismo é que não importa o que a pessoa faça, compre ou abrace na vida, isso precisa ter um sentido muito grande pra ela. Isso se faz sentido ter um monte de peça de roupa, porque ela trabalha com moda, e é importante estar bem vestida, ter variedades e representar o seu estado de espírito através da roupa, então essa pessoa vai ter um armário muito maior que o meu. Que não envolve isso tudo. Onde eu preciso agora, hoje em dia, ter, como eu viajo bastante, tô sempre levando uma mala, praticamente minha vida fica naquela mala, eu não posso ter tantas peças e tantas variedades onde uma peça seja muito chamativa e eu não consigo combinar ela com tantas coisas, então eu vou e valorizo mais peças brancas, pretas, cinzas, camisas mais lisas, bermudas, antes a galera brincava, né? Ainda mais quando eu trabalhava na L'Oreal e morei na França há quatro anos, porra, eu voltei todo estiloso, um milhão de peças coloridas, eu nem me usava o tempo todo porque eu só usava coisas diferentes, fashion, né? Um milhão de peças no armário e tal. Hoje em dia eu fui perdendo um pouco esse brilho que a galera brincava, até a Thaisa, hoje lá na... a gente tava numa loja, esqueci qual, ela chegou e ficou brincando, né? Pô, antes você era colorido, fashion, hoje em dia tudo bermuda preta, apesar que hoje eu estou com a vizinha mais coloridinha aqui, rosa e tal, enfim. Isso muda também, né? Eu fui mudando o meu estilo de vida, fui abraçando os conceitos mais minimalistas e aí mudei o meu armário. Hoje tem um armário muito mais alinhado com os princípios que eu prego, né? Que eu ajudo a galera a se questionar, a ter aí como opção, dentro de diversas outras, em termos de um consumismo mais consciente, mais equilibrado, né? Mais voltado pro essencial. E não quer dizer que eu sempre fui assim, né? E não quer dizer que esse seja o certo. Longe de estar falando que deve ser feito dessa forma, ou essa é a verdade, essa é a minha verdade hoje. Isso faz sentido pra mim, e também não quer dizer que faça sentido daqui três anos, cinco anos, dez anos. A única certeza que eu tenho é que eu vou continuar mudando, que eu vou evoluir e eu vou mudar. Essa é a única certeza, né? A mudança, a impermanência é a única certeza que a gente tem. Então, se eu puder resumir aqui, os principais insights hoje dessa minha tarde num outlet aqui em San Diego, na Califórnia, foi não imponha o minimalismo pra ninguém, o que é importante pra você, o que faz sentido pra você, não necessariamente deve fazer sentido pro outro. Respeite, acima de tudo, os interesses, os estilos, as verdades de cada um, porque a sua verdade não é absoluta. E, no momento desse aqui, você siga alinhado com o que você acredita que é melhor pra ti. Hoje eu não comprei nada. Fiquei aqui, estamos há seis horas no outlet de várias promoções incríveis e tal, mas cheguei a experimentar a coisa, cheguei a pensar, mas fui verdadeiro com aquilo que faz sentido pra mim em termos de filosofia, em termos de conceito, de consumo, em termos de realmente botar energia no essencial. Foi ótimo, passei duas horinhas ali lendo, passei mais uma horinha fazendo um monte de coisa aqui no celular de trabalho e tal, porque tá de boa, né? Encontrar esse equilíbrio, respeitar os amiguinhos, respeitar minha companheira, respeitar o outro é muito importante pra você viver de forma mais minimalista também, alinhado com o que faz mais sentido pra você, alinhado com aquilo que realmente vai ter valor na sua vida. E, no meu caso, são os meus relacionamentos, são as pessoas, então, por isso, né, estar aqui com pessoas que eu amo, respeitando as diferenças é fundamental e é uma forma de viver o minimalismo de maneira ainda mais presente na minha vida. Então, espero que tenha feito sentido pra você, se curtiu, dê seu like, compartilha esse vídeo com a galera e dá uma olhada também aqui na descrição porque eu falo de vários formatos de transformação que eu posso te ajudar nessa reinvenção aí de carreira com mais qualidade de vida. Então, se tiver curiosidade, dá uma olhada e a gente troca ideia aí no futuro, beleza? Até a próxima! Belas compras, hein, rapaziada?